É o Fla Que trem, o ponte do Mengão ergueu a taça Depois de ser campeão do Braza sem jogar Ninguém foi páreo para essa seleção Que mostrou classe de quem tá em outro patamar Bruno Henrique é craque, deu mole, é decolado Gabigol mandou cheirinho pra outro espaço-tempo Nem o James Bond é classudo igual a Rasca E o menino Gerson é o Coringa do Flamengo Meu Deus, o Flamengo a sua ergueu o Brasileiro Ali perto a Mique e o Carioca Brilhou no gramado, deu combo de vapor Cuidado com a tropa do JJ Foi com o filho de Deus que o Flamengo cresceu Mas que o número de seus sozinhos Brilhou no gramado, deu combo de vapor Cuidado com a tropa do JJ Só craque de bola, aguenta essa tropa Se fica pistola, então morde as costas Só craque de bola, aguenta essa tropa Se fica pistola, então morde as costas Eu sei que do Diego Alves nada passa Ainda mais quando o Rodrigo e o Mari tão lá Também chegaram os Latera Level 100 E esse arão 2.0 tá de arrebentar Everton é um mágico em campo Fez troquizar o Diego É tipo o Steve Rogers do Flamengo E ainda tem muito talento no Megaço Pra dar show desenfreado O time teve elenco Meu Deus, o Flamengo a sua ergueu o Brasileiro Ali perto a Mique e o Carioca Brilhou no gramado, deu combo de vapor Cuidado com a tropa do JJ Foi como filho de Deus que o Flamengo Cresceu mais que o número de seus sócios Brilhou no gramado, deu combo de vapor Cuidado com a tropa do JJ Só craque de bola, aguenta essa tropa Se fica pistola, então morde as costas Só craque de bola, aguenta essa tropa Se fica pistola, então morde as costas Fala, 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 fala Legenda por Sônia Ruberti